E se você quer entrar no mundo da profecia do antigo sudoeste asiático, da antiguidade, como era o ofício profético nas diversas regiões do crescente fértil, da Mesopotâmia, de Canaã, do Egito, adquira já o curso Profecia em Israel Judá, porque nós vamos mostrar como era o ofício profético na antiguidade e de que forma essas práticas influenciaram a construção da profecia no contexto de Israel e de Judá, que são dois reinos distintos, ok? Então adquira já o curso Profecia em Israel Judá para não perder nada disso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto